Se você tá grávida ou conhece alguém que tá, tá desesperada nesse momento, sem saber o que vai fazer pra fazer o enxoval, porque todo mundo te assusta dizendo que é super caro, tem calma, tem paciência, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar umas dicas muito, muito legais pra você economizar no seu enxoval. Oi gente, e aí como vocês estão? Olha eu de novo aqui sentadinha, na frente do berço da minha baby, não tinha gravado aqui ainda, só tinha gravado o vídeo do montando o berço, se você não assistiu inclusive depois corre lá pra dar uma assistida. Tem vários vídeos novos no canal, a gente já foi mostrar o terreno que a gente comprou pra construir nossa casa, tem o vídeo montando os móveis, o vídeo do aniversário de Bernardo, então depois assiste todos esses vídeos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E antes de começar, eu queria já te pedir pra curtir o vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo, gente. Mais de 90% do nosso público não é inscrito no canal, imagina! A gente já tem mais de 3 mil inscritos no canal, que pra gente já é muito bom e muito gratificante, mas a gente pode aumentar ainda mais essa família. Então curte o vídeo, se inscreve aqui no canal que você vai ajudar muito a divulgar. E vamos pro vídeo, né? Hoje eu vim fazer um vídeo muito, muito legal pra vocês, que é sobre como economizar no seu enxoval. Dicas de como você fazer o enxoval se tornar mais barato e ao mesmo tempo ser funcional. Eu sou mãe de 2, né? Eu tô grávida e já tenho um filhinho de 4 anos, e na época que a gente fez o enxoval de Bernardo, a gente não tinha condição, ninguém é rico hoje, tá, gente? Mas assim, na época de Bernardo as coisas eram muito mais difíceis, a gente teve muita ajuda também nessa época. Então digamos que eu sou expert nesse negócio aí de economizar em enxoval. E agora no segundo filho também, acaba que a gente já sabe um pouco o que é que usa ou o que é que não usa, então eu vou te dar umas dicas bem legais pra você não gastar dinheiro à toa. A primeira dica que eu tenho pra te dar é escolha peças coringas. Eu sei que roupa de criança é a coisa mais linda do mundo, e assim, agora que eu tô grávida de menina, eu tô sofrendo muito mais na pele isso. Tem cada estampa linda, cada roupa com florzinha, com bichinho, que faz um conjunto perfeito. Porém, roupa de criança perde muito rápido. Se você só comprar roupas que você consiga usar o conjunto certinho, encaixado, você vai usar muito menos e perder muito mais rápido. Então dê preferência a roupas mais coringas, roupas sem estampas, body branco é uma dica de ouro, gente. Usa demais aquele negócio por baixo de uma roupa ou com um casaquinho por cima, dá pra fazer várias combinações. Então invista em peças coringas. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é aceite doação ou pegue emprestado. Eu não sei como você é em relação a isso, se você tem dificuldade, mas não tenha vergonha. Peça de criança, principalmente carrinho, bomba de amamentação, esses itens a gente usa muito pouco. Até roupa de criança perde muito rápido. Então não tenha vergonha de receber uma doação ou de receber um produto que seja emprestado, porque você pode acabar economizando e com certeza você vai economizar muito no seu enxoval se você aplicar isso. Se você aceitar peças emprestadas, se você também aceitar doações de outras mamães. Invista em produtos simples, porém funcionais. O mercado da maternidade hoje tem uma variedade gigante que deixa a gente louca. É banheira que faz isso, que tem trocador, que vira, que dobra, que amassa, que fecha, que guarda no carro. E geralmente esses produtos são mais caros. O que eu digo pra vocês é, prezem por produtos funcionais. Eu sei que cada mãe tem a sua realidade, cada mãe tem a sua necessidade. Talvez, usando o exemplo da banheira, você diga, ah não, Isa, mas eu preciso levar a banheira pra outro lugar, porque a gente tem uma fazenda e geralmente a gente vai pra lá no final de semana e eu preciso levar a banheira. Tudo bem, ótimo. Mas se essa não for a sua necessidade no momento, uma banheira com trocador, com um milhão de coisas, não vai fazer nada. Além de um pé separado de uma banheira que você pode comprar por R$29,90 numa loja. Banheira, eu acho que é o melhor exemplo pra isso, porque tem banheira no mercado que chega a custar mil reais, sendo que você pode comprar uma banheira com o pé por menos de 100 reais, que vai te servir da mesma forma. Compre peças usadas. Na internet hoje tem uma infinidade de Instagram, de sites como o Enjoei, que vendem peças usadas. Principalmente, de novo, volto a ressaltar, roupa de criança perde praticamente sem uso. Então não tenha medo, pode investir em roupas usadas, pode comprar pro seu filho roupas usadas, porque da mesma forma que a outra criança usou muito pouco, o teu filho também vai usar muito pouco. E muitas vezes investir alto e caro em algumas roupas não compensa, porque teu filho vai usar duas vezes, três vezes, no máximo aquela peça e vai acabar perdendo também. Procure sempre os melhores descontos na internet. Eu já tenho um vídeo aqui no canal dando as dicas que eu uso no meu dia a dia pra sempre comprar com desconto na internet. Então depois dá uma corridinha lá e assiste. Mas pode procurar. Desde o momento que você descobrir que tá grávida, começa a procurar, começa a pesquisar, porque os próprios sites, eles vão começar a te mostrar e apresentar pra você as promoções no teu Instagram, até no próprio Google a gente fala que a internet parece que ouve o que a gente fala. Mas não é. São algoritmos que identificam o que você tá pesquisando e com base nisso eles te mostram promoções disponíveis naquele nicho que você tem pesquisado. Escolha itens que tenham a vida útil maior. Um exemplo muito bom que eu tenho pra dar pra vocês é o berço de Bela que a gente comprou. Esse berço ele vira cama. Então o berço de Bernardo a gente não fez dessa forma e no de Bela eu já vi que existiam produtos que ofereciam esse tipo de vantagem e daí já fizemos assim. O berço de Bernardo com pouco tempo ele parou de usar e daí eu já tive que comprar uma cama me desfazer do berço. Já a caminha, o berço dela não. Esse berço ele vira cama. Então ela vai conseguir usar por muito mais tempo, né? É um investimento bem melhor porque a vida útil vai ser bem maior. A próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês é não compre tudo de uma vez. Gente, eu sei que quando a gente descobre que tá grávida e principalmente quando a gente descobre o sexo a gente quer sair comprando tudo que vê pela frente. Não compra tudo de uma vez. Voltando à questão dos descontos. Quanto mais você pesquisa, mais o algoritmo da internet vai perceber que você tá interessado naquele assunto e vai te apresentar os descontos. E muitas vezes também, nem precisa ser pelo próprio algoritmo você seguindo páginas do Instagram, como eu já falei sempre tá tendo promoção desses itens então espere o momento certo que vai aparecer você tem aí, não vou dizer nove meses que ninguém vai deixar pra fazer o enxaval no último mês, né? Mas pelo menos sete meses oito meses pra fazer o enxaval do seu bebê eu tô com seis meses e pouco já de gravidez e eu não comprei tudo ainda. Então não compra tudo de uma vez, espera a oportunidade porque com certeza você vai conseguir preços muito melhores dessa forma. Uma outra dica que é excelente é planilhe os seus gastos e defina um limite. Isso de limite acho que é muito pessoal porque cada um sabe o quanto que pode que quer gastar no enxoval do seu bebê, né? Você quer fazer um enxoval mais em conta você quer fazer um enxoval mais luxuoso então isso é muito pessoal mas é muito importante você definir pra você quanto que você pode gastar. Quando a gente não tem um limite é o que a gente sempre fala, né? O céu é o limite. Então se você não tem um controle de gastos do enxoval, das peças com certeza você vai acabar gastando muito mais do que você deveria ter gastado. A próxima dica é converse com quem tem filho. Eu sei que esses itens de maternidade eles são muito pessoais, né? Cada um sabe a sua necessidade sabe o que é que precisa mais o que é que precisa menos como o próprio exemplo da banheira que eu falei. Mas determinadas coisas a gente consegue comprar depois. Por exemplo, bomba de amamentação. Bomba de amamentação foi uma coisa que quando eu pesquisava o pessoal falava ah, inútil, desnecessário algumas pessoas diziam que era ótimo, excelente mas a maioria dizia que era desnecessário. Inclusive as pessoas com quem eu conversei já tinham filho, que não utilizaram. Bomba de amamentação pra mim foi excelente e primordial. Na época de Bernardo eu ainda estudava então com três meses eu voltei pra faculdade e pra não tirar ele do leite materno eu tirava o leite e dava pra ele e deixava, né? E aí ele tomava o meu leite na mamadeira no período que eu tava fora. E mesmo antes disso eu tirava o leite com a bomba de amamentação e fazia doação pro banco de leite da minha cidade. Então pra mim bomba de amamentação é uma coisa que é essencial. Porém se você conversar com uma mãe você vai conseguir ter mais uma noção daquilo que é realmente primordial e do que não é. Então conversar com quem tem experiência com certeza vai te dar uma noção melhor daquilo que é útil e daquilo que não é tão necessário assim. E a última dica é controle a empolgação. Essa é a dica mais difícil de todas e eu sei. Tá, gente? Principalmente nossa, eu vou dizer isso aqui mil vezes mas mãe de menina é muito difícil. Gente, o que é isso? É uma infinidade de coisa. É cada roupa mais linda do que a outra. É uma perfeição assim que você dá vontade de sair comprando tudo que a gente vê pela frente. Vou dar um exemplo só pra vocês. Sapato Gente, pelo amor de Deus aquilo perde em coisa de uma semana. É incrível. Eu comprei pra Bela três sapatos. Ela ganhou alguns e eu mesma comprei três naqueles sites da China porque foram super baratinhos. Uma sandalinha acho que foi 21 reais e teve um tênis que eu comprei que foi 22 reais. Mas eu não comprei sapato nenhum pra Bela ainda. Por quê? Primeiro que perde muito rápido e segundo que o povo gosta de dar de presente. pra Bernardo foi a mesma coisa. Eu não comprei sapato pro Bernardo enquanto ele não começou a usar de verdade e eu vi que o ritmo do crescimento do pezinho dele já tava menor. Porque é uma coisa eu não vou dizer inútil porque é lindo e vocês vão ver Bela usando muito vocês vão dizer a Isa falou que era inútil e a menina tá aí calçando um mundo de sapato. É lindo mas é desnecessário você comprar uma infinidade de sapatos pra criança porque se roupa já perde sapato é pior ainda. Então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje essas são as dicas que eu usei no enxoval de Bernardo e tenho usado no enxoval de Bela também funciona demais pra mim eu queria muito que você contasse pra mim se você tem usado essas dicas pra montar o seu enxoval se você passou pra alguma amiga essas dicas que esteja grávida esteja montando enxoval também então deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou gostar de saber. Enxoval é muito pessoal então claro que você pode pegar essas dicas e adaptar a sua realidade você deve pegar essas dicas e adaptar a sua realidade que com certeza é diferente da minha mas é muito bom a gente poder compartilhar com quem principalmente quem é mãe de primeira viagem e tá aí surtando com o preço das coisas do enxoval tá não precisa se agoniar já falei no início do vídeo mas vou falar de novo que não custa nada curte o vídeo se inscreve no canal ajuda a gente a divulgar ajuda a gente a continuar crescendo a gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho com muito amor pra vocês espero muito que vocês estejam gostando um beijo fiquem com Deus e tchau